Olá, queridos amigos, tudo bem? Eu tenho um convite muito especial a fazer para você. Está chegando aí a Semana Santa, um momento muito especial e profício para estudarmos sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E eu quero fazer um convite especial para você. Da quarta-feira, dia 27, até o sábado, dia 30, eu estarei todas as noites na Igreja Adventista do Estreito. Vou dar para você o endereço para você participar com a gente. Avenida Santa Catarina, 1521, Balneário, Florianópolis. Do dia 27, quarta-feira, até o sábado, dia 30, todas as noites, às 19h30, eu espero você e a sua família para estudarmos os temas alusivos à Semana Santa. E você é o meu convidado. Eu espero você.